E aí, tudo bem? Aqui é Richard, eu sou biólogo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a acabar com cobras no sítio. Eu vou te falar várias técnicas. Quanto mais dessas você conseguir cumprir ali na tua propriedade, melhores vão ser os resultados, tá? Primeira coisa, acabar com os ratos. As cobras, elas chegam perto da nossa casa para comer os ratos. Então evita deixar grãos expostos, evita deixar lixo próximo da casa, especialmente o reciclável, que às vezes fica com açúcar durante muito tempo e aquilo atrai os bichinhos. E o veneno para o rato clássico e mais seguro são os porta-iscas com blocos parafinados dentro. Eu tenho outros vídeos que eu falo aqui sobre isso. Se tu ficar com alguma dúvida, tu comenta aqui embaixo. Existem alguns repelentes que são muito bons. Aqueles repelentes sísmicos, eles funcionam. As cobras, elas não gostam de sentir as vibrações no solo porque elas acabam achando que tem um animal muito maior que elas circulando. Então, tu pode comprar pelo Mercado Livre esses repelentes. Eles funcionam por energia solar, são muito bons. Eu, inclusive, uso na casa de alguns clientes meus e a gente teve bons resultados. Se você não quer comprar os repelentes, usar uma roçadeira de grama ou uma motosserra ou qualquer tipo de motor que produza uma vibração forte no solo já vai te ajudar. Então, tu roçar grama ao redor da tua casa com frequência, além de tu evitar os ninhos das cobras, que elas gostam de mato alto, tu vai causar essa vibração no solo que espanta elas. Então, funciona muito bem. Se tu pesquisar no Mercado Livre, vão ter outros repelentes oferecidos também, que são os repelentes de odor. Eles geralmente têm um odor de fumaça, mas o efeito é um pouco subjetivo, porque as cobras não necessariamente se incomodam com o cheiro da fumaça. O que o odor de fumaça faz é espantar qualquer outro tipo de animal que seria alimento para as cobras. Então, divide opiniões, essa daí não seria a minha técnica preferida. Eu iria para os repelentes sísmicos, tá? Então, continuando sobre acabar com a comida das cobras, elas gostam muito de ovos. Quanto menor o ovo, mais fácil elas comem. Então, evita de ter ninhos de passarinho nos caibros da tua casa. Eu sei que é chato tirar os passarinhos dali, mas se tu está com um problema sério com cobras, é uma coisa que tu vai precisar fazer. O mesmo vale caso tu tenha um galinheiro. Mantenha o galinheiro fechado, especialmente no local onde estão os ovos, e evita armazenar ovos dentro da tua casa. Caso tu queira fazer isso, coloca eles dentro da geladeira para as cobras não entrarem, não caírem na tentação de tentar comer algum, tá? Tem dois animais que são muito parceiros no controle de cobras também. Um cachorro, porque ele vai fazer bastante barulho caso as cobras cheguem. E tem as aves também. O ganso é muito bom, ele faz um escândalo se vê qualquer outro tipo de bicho. E o melhor de todos é a galinha d'Angola. Ela é meio selvagem, ela come cobras pequenas também. E se elas veem algum bicho, elas fazem um circo ao redor desse bicho e fazem uma gritaria. Então elas são muito boas para espantar cobras. Outra coisa, na hora de guardar lenha, não guarde embaixo da casa. Porque as cobras vivem ali e toda vez que tu for pegar, tu vai correr um risco não só com relação às cobras, mas com aranhas também. Então guarda a lenha pelo menos 10 metros da tua casa, tá? E sempre que tu for tirar uma pilha de lenha nova, cutuca essa pilha de lenha antes para saber se não tem nenhum bicho dentro, tá? E se tu estiver andando que nem eu aqui, ó, em uma trilhazinha, claro, essa aqui está feita, né? Não tem muito problema. Sempre anda com um pedaço de pau na mão, fazendo um barulho por onde tu passa, para tu não pisar acidentalmente em uma cobra e não sofrer um acidente. O mesmo vale antes de se encostar em alguma coisa. Olha, para ver se não tem um bicho ali, tá? Porque as cobras, elas não atacam se elas não forem incomodadas. Então cutucar a cobra, encostar nela ou pisar nela sem querer pode causar um acidente. Agora uma coisa importante é se tu tem cachorro e tu costuma deixar comida, a ração do cachorro direto para ele disponível, não deixa pelo menos durante a noite. Porque os ratos gostam muito de ração de cachorro e as cobras gostam de ratos. Então não dá para deixar a ração exposta se tu está tendo problema com cobras, tá? Ou se for deixar, deixa pelo menos 10, 15 metros de distância da casa para evitar que elas se intoquem dentro da tua casa, beleza? Ah, não se esquece de se inscrever aqui no canal se alguma dessas dicas foi útil para ti, tá? Eu vou ficar muito grato e isso vai ajudar a distribuir o meu vídeo para outras pessoas que possam se interessar pelo assunto. Agora outra coisa para finalizar o nosso papo é tapar qualquer tipo de buraco que apareça perto da tua casa. Os buracos geralmente são feitos ali por tatu, ratos, ratazanas ou outros animais ali que moram em tocados. As cobras, elas comem esses animais e elas aproveitam essa toca. Então sempre que tu vê alguma toca ao redor da tua casa, um buraco no chão, tampa, beleza? Bom, se tu tiveres alguma dúvida ou se tu conhecer mais alguma técnica, comenta aqui embaixo que eu sempre respondo, tá? Um abraço e até amanhã! Um abraço e até amanhã!